Pois muito que bem, tem treta, tem polêmica, tem babado na Fazenda 14, é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, tá? Pega pipoca, porque tá babado. Olha só, quem acompanha eu já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanha o vídeo das 8h30 onde eu contei vários detalhes do que rolou na conversa da fogueira de ontem à noite. Pois bem, minha gente, essa fogueira rendeu e rendeu revelação, tá? A Deolane chegou a dizer, o povo deve estar me vendo como cão lá fora, devem estar falando, eu sabia que a máscara dela ia cair. E aí, ela tá certa ou não? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Bom, ainda segundo a Deolane, o Grupo B leva tudo pro lado pessoal, gostam de humilhar e gerar o cancelamento aqui fora. Já o baba-ovo número 1 de Deolane, não é Lucas, agora é Vini, tava falando que na temporada da Jojo, ela não fazia as provas e que também era impossível dela fazer. Ele disse, lembrando que na temporada da Jojo, eles faziam umas provas que ela nem fazia, ela falava, não vou fazer. Eram umas coisas que eram impossíveis dela fazer, coisa de escalada, corrida, construir ponte. É claro que rendeu, né? Bom, o Lucas e o Vini, ontem à noite, também estavam querendo queimar toda a lenha que tava cortada pra não deixar nada pra Débora e pra Ruivinha usarem no trato da vaca de hoje. E a Deolane disse que eles tão muito deolanes. Aí o Vini disse, isso a gente tem em comum, a gente sabe ser muito bom, mas quando a gente quer ser ruim, hum... Bom, só que olha só, o desentendimento entre a Deolane e a Moranguinho, depois da dinâmica que aconteceu, né, naquela questão toda e tal, pois bem, ela voltou entre os membros do Grupo A. Na noite de ontem, tava a Deolane, o Vini e o Lucas sentados na fogueira e começaram a criticar a Moranguinho. Ela falou que ontem tinha sentido que traiu o grupo, disse a Deolane. Sabe o que me irritou? Ela martelou o Lucas só dele ter conversado com o Pelé, disse o Vini, né, falando sobre outro episódio. Foi diferente de ontem, ela chegou e perguntei se ela tava com medo de ir pra roça. Achei que ela sabonetou demais, quase pedindo desculpa. Quando eu tô de um lado, eu tô, prefiro magoá-los de fora que os meus, disse a Deolane. E o Vini falou, pois é, tem uma conveniência. Só que a Deolane não gostou nada desse posicionamento da Moranguinho durante a dinâmica lá do jogo da discórdia, né, quando ela deu a plaquinha de preguiçosa pra Ruivinha de Marte e inconveniente pra Babi, porque segundo a Deolane, a Moranguinho sabonetou nessa dinâmica e agiu como quisesse se entender com as meninas, o que a Deolane não aceita. Babado, né? Bom, segundo o Vini, parece que mudaram o poder do Lampião. E é aí que vem uma das grandes revelações da madrugada. Por quê? O Vini falou que o Lampião é aquele que fica lá na sala, exposto, depois que a pessoa ganha o poder. Então a pessoa vai lá, desce pro fazendão, ganha o Lampião, traz o Lampião e coloca ele lá na sala. Pois bem, o Vini disse que parece que mudaram o poder dele. Na moral, eles mudaram o poder do Lampião. Pra mim, eu tô em choque, é até agora. Aí a Deolane, não, mas acho que muda toda semana em decorrência da pessoa. E ele, não, o original tava em outra posição. E o Lacre? Aí o Pei Plus fez o quê? Cortou, né? Bom, o poder da Chama Verde já foi revelado. Vai mexer diretamente na formação de roça de hoje, tá? O poder é o seguinte. Você é o terceiro roceiro de hoje. Caso você já esteja na roça, escolha o terceiro roceiro entre os peões da Baia ou da Sete. Vai ser babado, né? Bom, a roça de hoje promete. Pois bem, promete tanto que o Grupo A tá um pouquinho dividido. Tá um pouquinho o quê? No desespero mesmo, tá? Eles estavam conversando depois na parte interna da casa. Então, eles saem lá da fogueira, entram. E aí o Lucas tá pensando em colocar a ruivinha. Só que o Grupo tá pensando se vale a pena investir voto de novo na Débora. Os motivos, além da inimizade, é claro, é a combinação dela com o Thomas em relação a um sinal pra ele no programa da Hora do Faro. Aí eles disseram. Mesmo se vocês não falassem nada, já seria o meu voto dessa semana, com certeza, disse o André. E aí a Moranguinho disse. Quem sabe, dessa vez, o público não fique a nosso favor, né? Por conta disso, por causa dessa armação. Aí o Lucas viu, né, um outro lado, né? Que o público, talvez, não seja bem assim e tal. E aí ele falou. O problema é ela voltar. Se ela voltar, ela vai falar. Eu falei. Falei que não tinha nada, que eu não fiz nada. O problema é que a gente tá falando de argumento bom pra voto, disse o Vinho. E aí o André falou. A gente tem um motivo, por mais que não vá. Aí a Moranguinho falou. Eu acho meio arriscado. Porque a gente não sabe o poder do Lampião. Se a Débora acabar indo, a gente condena um dos nossos que estiver lá. Eu acho que era melhor a gente votar em quem a gente acha que tem a possibilidade de sair, do que votar em alguém que, nossa, eu não sei. Aí o Vinho concordou. Pois é, eu vejo ela como a mais forte do grupo. Aí o Vinho tava conversando ali com os aliados, sobre todos os cenários aí pra formação de Rossi e tal. E aí ele disse. Se eles invertem e imunizam o Alex, eu vou cair atirando. Acho que vou puxar a Deolane. E vou fazer um discurso incrível que ninguém coloca pressão e joga abaixo assim não, tá? Já que eles querem fazer estratégia, então vamos brigar com uma gente grande, disse o Vinho, né? Que ele tava, na verdade, até interrompendo uma conversa e pedindo pra falar sobre um novo cenário que ele pensou sobre a Berlinda. Nesse cenário, eles estão considerando que um dos poderes do Lampião da Kerline seja o de imunizar um dos peões, que no caso eles imunizariam o Alex. Eu vou ter que puxar uma das três de Silvini sobre esse cenário, porque na Baia tá a Deolane, a Pétala e a Bia. Então se ele acaba indo pra Rossi e tal, pela votação do grupo A, ele vai puxar alguém da Baia. Só que não vai ter essa puxada, ele não sabe, né? Só que daí ele tá pensando em quem ele iria puxar se o poder da Kerline fosse imunizar alguém da Baia. Então ele imunizaria o Alex, e aí ele teria que puxar uma das próprias amigas. E aí ele disse que puxaria, então, a Deolane. Então ele tava falando sobre esse cenário. Aí ele disse, eu vou ter que puxar uma das três, né? Falando sobre essa situação. Eles estão vindo com umas ideias muito doidas, disse o Vinho. E aí o André falou, não inteligentes, surpreendentes. E aí o Vinho ainda falou, eu vou fazer um discurso raivoso. Eu saio, mas eu não vou sair por causa de pamonha, não. Que a Deolane me tire. Eu não vou sair caindo, eu vou cair atirando. Eles são doidos de estratégia, e deles eu espero tudo. Eles preferem me ferrarem e verem a gente sofrendo, tendo que puxar um dos nossos. A gente não sabe se a você sou eu que vai pra roça, disse o Vorango. E ele, é, se ela fizer essa sacanagem de imunizar, eu vou dar nela, disse o Lucas. Aí ainda falou, eu vou parar de chamar eles de grupo. Eu vou chamar de estratégia kamikaze, porque houve vontade de se matar, disse o Vinho. Aí o Lucas falou, mas eles não são burros. Aí, pois é, eles não estão entendendo o jogo. Ela condenou o amigo, a não ser que o poder seja muito mirabolante. Mas, de qualquer jeito, condenou o amigo. Disse o André sobre essa estratégia da Kerline. Babado, né? Bom, já o Grupo B, minha gente, o Grupo B tava brincando, entendeu? Tava se divertindo, tava vendo a fazenda. E aí a Kerline propôs uma estratégia, ontem à tarde ainda, pra desestabilizar o Grupo A. Perguntando, né, o seguinte, pro Vini, se ele prefere ir pela casa ou pelo resta 1. Só que o Alex e a Débora não gostaram muito dessa sugestão dela, né? Acharam que foi arrogante e tal, e que isso pode prejudicar ela. Então, eles preferiram não falar sobre isso e deixar essa história pra lá. Babado, né? Bom, hoje tem informação de roça. Daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, eu tô ao vivo pra gente conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, cola que eu já contei, porque você já sabe. A informação completa, como aconteceu, quem disse o que e por que disse, é sempre só por aqui. Te espero no próximo vídeo. Ao vivo, 3h30 da tarde. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho